Salve galera do Cabuloso! Bem-vindos ao seu canal de notícias do Cruzeiro. Vamos agora para mais uma notícia da nossa raposa. Mas antes inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe aquele like e deixe seu comentário. Assim você fortalece o canal e ainda fica por dentro dos bastidores. Que incrível notícia! O talentoso meia Guimeira, um dos destaques da equipe sub-20 do Cruzeiro, acaba de ter seu novo contrato publicado no BID, com duração até 2026. E olha só, a multa para sua saída do clube é simplesmente impressionante, ultrapassando os 300 milhões de reais para o mercado exterior. Guimeira chegou ao Cruzeiro em 2015 pelo sub-16 e vem se destacando cada vez mais na equipe, tendo participado de importantes campeonatos e conquistas. Não é à toa que ele já havia renovado seu contrato no ano passado e demonstrou toda sua gratidão ao Cruzeiro e àqueles que o ajudaram a chegar até aqui. Ele aguarda sua chance para atuar no profissional. A diretoria sabe que, uma das coisas para retomar o Cabuloso à glória é investindo nos meninos da base. Estamos no caminho certo!